E aí Não encanto, não mostrei atrás Aqui não saiu Eu acho que nós abrimos Agora não sei se ele está certinho Agora coloca de novo E aí Ele só não encrimiu é Vamos só confirmar Vai no menu Menu Bem terceiro Entrimir comprovou Ambas Agora saiu Ele não errou Esse aqui tem que deixar Mostra aí embaixo Esse aqui tem que botar um cento no nosso caixa Embaixo Tem que imprimir mais um Entendeu? Sim